Esse é um tutorial sobre como acessar as suas turmas do Programa Além da Escola. Eu sou a professora Mariângela Silvestre. Primeiro, como fazer o login do CMSP. Baixe o aplicativo na Apple Store ou na Play Store. Abrindo o aplicativo, essa é a primeira tela que você vai encontrar. Clique em Concordar e Prosseguir. Depois, essa segunda tela que você vai visualizar. Clique no botão Sou Aluno. Para acessar, você vai utilizar o seu R.A. e a sua senha da Secretaria Digital Escolar. Coloque primeiro o número do seu R.A. e o dígito coloque depois o tracinho do lado do SP. Caso você não saiba o seu R.A., clique no botão do lado Clique Aqui. Se você não sabe sua senha, clique em Acesse Aqui. Você será redirecionado pela página onde você poderá pegar esses dados. Se você acessou pela primeira vez, essa mensagem de isenção dos dados irá aparecer na sua tela. Clique em Não Mostrar Novamente e no botão azul Entendi. Esta é a primeira tela onde você encontra o canal da sua série O Ano. Clicando nele, você vai direto para as aulas que são transmitidas pelo Centro de Mídias. Essa é a aparência de uma aula sendo transmitida pelo Centro de Mídias. Aqui você pode interagir com os professores pelo chat e com outros alunos de outras escolas. Clicando no ícone com o chapéuzinho, você acessa o chat das suas turmas. Aqui você também pode tirar dúvidas com o seu professor orientador do Além da Escola. Você pode falar com a sua turma ou com a série da sua escola. Clicando em uma das turmas, você consegue fazer a interação através do chat com o seu professor e os seus colegas. Basta clicar na caixa de mensagem abaixo, digitar a mensagem e clicar no botão azul para enviar. Mas por onde você vai assistir as aulas do seu professor? Na reparte de baixo do aplicativo, tem o botão Turmas. Você vai clicar no botão Turmas abaixo e vai escolher a sua turma do Além da Escola. Se for o seu primeiro acesso, essa mensagem vai aparecer. Você pode optar por não visualizar novamente e clicar em Entendi. Pronto, você está participando de uma transmissão realizada pelo seu professor. Aqui você também pode interagir pelo chat. Basta você clicar na caixa de diálogo abaixo, escrever a mensagem e enviar no botão azul para o seu professor. Caso você precise fazer uma interação com o seu professor por vídeo ou por áudio, basta você clicar no centro da tela onde a imagem do professor está sendo transmitida e esse bonequinho com a camerazinha e a mãozinha levantada irá aparecer. Clique nela para solicitar a participação do seu professor. Essa mensagem de solicitação de participação irá aparecer para você. Você também pode colocar para não visualizar novamente. Clique em Solicitar. Pronto, assim que seu professor liberar seu acesso, você também será transmitido no canal. E aí você pode fazer a sua interação com o professor por vídeo ou áudio. Para desabilitar o seu vídeo, basta você clicar de novo no centro da tela e depois no bonequinho que está azul agora, com a mãozinha levantada. Mas como eu vou acessar as trilhas formativas, que é o conteúdo do Além da Escola? Clique no botão que está abaixo do aplicativo, Outros. Depois, você vai notar que apareceu quatro outros botões. Repositório, Centro de Mídias, Classroom e o Além da Escola. Clicando no Além da Escola, vai aparecer essas aulas. O primeiro botão, o que é Além da Escola, explica como funciona o programa. No Apoio à Aprendizagem, você encontrará as trilhas formativas, onde você poderá estudar os conteúdos de português e matemática. No botão Missões, explica sobre o que serão as missões. E na Orientação de Estudos, explica como vai funcionar a sua orientação de estudos. Clicando no Apoio à Aprendizagem, você visualizará as trilhas formativas de português e matemática. Quando você clicar nelas, aparecerá o conteúdo que você seguirá. Qualquer dúvida, entre em contato com o seu professor. Bons estudos!